Festa no Pedro Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock Ou batuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Festa no gueto Pode, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é Hoje tem festa no gueto Pode, pode, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll Catuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá Mandou chamar Avisou 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 Na 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 Simbora Simbora Gesbora Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll Batuque de candomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá Mandou chamar Avisou 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 Eu quero ver todo mundo cantar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Que vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Todo mundo lá O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Ô, amor Vai rolar a festa Vai rolar O tom do juvento